Os restos mortais da rainha Elizabeth II foram enterrados nesta segunda-feira na cripta real da Capela de São Jorge, no castelo de Windsor, junto aos de seu marido Filipe, informou a família real. Os membros mais próximos da família real britânica assistiram a uma cerimônia de portas fechadas, na qual deram o último adeusa soberana, que ocupou o trono durante as últimas sete décadas. O sepultamento encerra um dia histórico para o Reino Unido, no qual centenas de líderes mundiais prestaram homenagens a Elizabeth II durante a manhã, em um grande funeral de estado na abadia de Westminster, e dezenas de milhares de cidadãos se despediram da rainha em uma procissão pelas ruas de Londres. Já pela tarde, uma cerimônia mais reduzida, que contou com 800 convidados, prestou tributo no castelo de Windsor, a residência onde a soberana mais costumava passar o tempo. No final desse serviço, a coroa imperial, o orbe e o cetro, que tinham sido símbolos do seu reinado desde 1952, foram retirados do caixão e os restos mortais foram levados para a cripta.